O motorista fugiu sem prestar socorro, mas ele foi encontrado. É um capitão dos bombeiros. O atropelamento aconteceu às 5h40, na avenida Lúcio Costa, na praia do Recreio dos Bandeirantes. Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade. Cláudio Leite tinha 57 anos, costumava pedalar todos os dias e tinha paixão pelo ciclismo. Ele morreu na hora. O Cláudio é um taxista aposentado, pedala todos os dias 100km aqui no Recreio dos Bandeirantes, apaixonado por ciclismo, como todos nós. Eu pedalo há 30 anos e já perdi 5 amigos dessa forma fatal. E a gente sai todos os dias às 4h30, 5h da manhã. E esse tipo de incidente é uma coisa corriqueira, principalmente aqui no Recreio. O motorista ainda chegou a dirigir por mais 240 metros, mas bateu o carro no meio fio e parou aqui. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez. Abandonou o carro e fugiu correndo. Algumas pessoas ainda tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram. Saiu do veículo com a cabeça cortada, aí logo em seguida veio um mototaxista atrás, falando que ele tinha matado o ciclista. Aí logo que ele falou que matou, o cara foi me socorrer. O carro tem placa de barra mansa, interior do estado. Dentro do veículo, vários pertences e uma garrafa de uísque. O documento de João Maurício Passos, capitão dos bombeiros, também foi encontrado dentro do carro. Às 10h da manhã, ele foi visto na rua Professor Souza Leão, quando saía da casa de um amigo. Ele foi levado para a delegacia do recreio. A prisão foi feita em uma operação conjunta da segunda sessão do Estado-Maior dos Bombeiros e a delegacia do recreio. A polícia confirmou que ele estava ao volante e disse que não parou, porque ficou com medo de ser linchado. Há uma semana, o capitão tinha sido preso por agredir a esposa, deficiente física, na casa onde moram, no Meier. Mas foi solto após audiência de custódia. Cláudio morreu no mesmo lugar, onde o jogador de futebol Marcinho atropelou e matou um casal de professores há 12 dias. Esse vídeo exibido pelo Fantástico não mostra o atropelamento, mas dá para ver que o motorista não parou para prestar socorro. Márcio Almeida de Oliveira, o Marcinho, continuou dirigindo até uma rua perto do local do acidente. Era dia 30 de dezembro. O professor Alexandre Silva de Lima morreu na hora. A mulher dele, Maria Cristina José Soares, precisou ser operada e morreu uma semana depois. Nesse outro vídeo, Marcinho fala ao celular enquanto vai até o apartamento do pai de um amigo. A velocidade máxima permitida na via é de 70 km por hora. Marcinho disse à polícia que andava a 60. A polícia agora aguarda a conclusão de três perícias, mas o delegado responsável pelo caso constatou que o jogador passou do limite de velocidade permitido na região pelo impacto causado às vítimas. Marcinho também alegou medo de linchamento para não prestar socorro e foi indiciado por duplo homicídio culposo. Marcinho não prestou socorro. Agora um bombeiro não prestou socorro. A Lívia Torres está na delegacia, a delegacia do recreio, e traz as últimas informações desse caso. Boa tarde, Lívia. Oi, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse capitão dos bombeiros, ele foi preso, foi para o Instituto Médico Legal, passou por um exame de alcoolemia e já retornou aqui para a delegacia do recreio. Quem vai falar mais sobre esse caso, está aqui comigo ao vivo, é o delegado Alan Luchardo. Delegado, obrigada pela sua participação aqui no RJ. O capitão disse que foi a um posto de gasolina. O que vocês encontraram lá? Chegaram a falar com algumas testemunhas? Boa tarde. Bom, após o fato, nós conseguimos fazer diligência imediata junto com o pessoal do serviço reservado do Corpo de Bombeiros. Então, nós fizemos essa diligência imediata e conseguimos prendê-lo em flagrante cerca de duas horas após o acidente, já que ele havia fugido. Nós fizemos também a série de diligência no sentido de captar imagens tanto do acidente quanto de momentos antes. Então, em uma das imagens, nós conseguimos pegar o acidente todo. Você vê a brutalidade que foi o atropelamento. E momentos antes, nós pegamos também imagens do posto de gasolina em que ele aparecia totalmente embriagado comprando bebida alcoólica. Ele vai ficar preso aqui na delegacia? Quais são os próximos passos, delegado? Ele está preso em flagrante e agora vai aguardar a ida dele ao sistema prisional. E ele disse que não lembra se estava correndo, né? É, ele não alegou isso. Alegou que estava com medo de ser linchado, agora está virando moda isso, enfim. E, de qualquer maneira, está preso em flagrante. Delegado, mais uma vez, obrigada pela sua participação no RJ. Mariana, volto com você. Obrigada, Lídia. Mariana, volto com você.